Olá pessoal, meu nome é Junior Tempest e hoje nós vamos falar sobre o Vale da Morte No interior da Sibéria existe um lugar tão sombrio e misterioso que nem os próprios nativos têm coragem de aproximar-se dele Algumas pessoas chamam de o Vale da Morte Naquele local existem estruturas metálicas que nenhum pesquisador ainda soube explicar o que exatamente é Muitas pessoas que tentaram se aproximar acabaram passando mal perdendo cabelo ou tendo problemas de pele como queimadura Muitas pessoas acreditam que é pela radiação que aquela região emite Os calmeirões, como os nativos costumam chamar foram visíveis à flor da pele entre 1933 e 1937 quando na Corrida do Ouro alguns viajantes passaram por ali e verificaram com seus próprios olhos aquelas estruturas Não se tem nenhum registro de óbito mas era praticamente suportável ficar próximo ali E hoje o que se tem são círculos e há uma aparência de que algo está enterrado ali Algumas pessoas hoje em dia até tentaram se aproximar mas na verdade ninguém conseguiu ficar por muito tempo próximo pelas consequências que aquilo ali acaba jogando sobre a pessoa Segundo o nativo, aquelas estruturas elas foram armas usadas por antepassados em defesa da sua região ou da terra eles chamavam de demônio da floresta que eram aquelas criaturas que eles não tinham muito conhecimento mas que usaram aqueles pontos para se defender de invasores O Nilgur Batu e o Tom Durai são duas classes, duas raças ou tipos de divindade que se confrontavam para manter a soberania daquele local Segundo a lenda, durante a batalha bolas de fogo eram arremessadas ao céu pela boca daquelas estruturas metálicas até que finalmente uma explosão enorme aconteceu naquela região as árvores foram retorcidas as rochas foram transformadas em pó E quando os nativos se aproximaram depois da poeira ter baixado eles viram aquelas estruturas de pé e com o tempo elas vieram sendo afundadas naturalmente dentro do próprio pântano O que era isso? Uma arma de defesa? Ou isso aí sempre será apenas mais um mistério? Falou pessoal! Curta esse vídeo, compartilhe, mande para o seu amigo Será que isso é alienígena? Será que isso são demônios? Tire suas conclusões, coloque aqui no comentário Falou, até a próxima!